Hahahaha Hoje nós é venda side Vem com a gente nessa vibe Yo! Haha! Eu não Eu não sei Eu sou uma não Chegou o verão 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 E o verão chegou Eu quero mais é curtir, e ver o sol brilhar, e um sorriso se abrir Se o verão chegou, eu quero mais é curtir, e ver o sol brilhar, e um sorriso se abrir Por isso entra no meu clima, e vamos curtir, vem vem dançar, vem balançar, ser feliz Entra no meu clima, e vamos curtir, vem vem dançar, vem balançar, ser feliz Olha essa galera bronzeada de sol, curtindo o rock, a love, sacramento e escobol Tem cerveja gelada, tem segunda goba, e na beira da praia, rolando futebol Também tem a gurizada, mas quero castelos na areia, após o pôr do sol vem a lua que me encandeia Eu vou fazer amor com a minha sereia, eu vou fazer amor com a minha Se o verão chegou, eu quero mais é curtir, e ver o sol brilhar, e um sorriso se abrir Se o verão chegou, eu quero mais é curtir, e ver o sol brilhar, e um sorriso se abrir Chegou o verão, tô tranquilão, curtindo o melhor da vida, whisky, hat, book, tequila e mulher bonita Roupa brisa, quando eu vejo ela dançando até o chão, com a marquinha do biquíni, exibir Se seu corpão toca o bumbo e o grave ela começa a mexer, seja na areia da praia, na suíte ou no rolê Mexe, remeje, rebola gostoso pro bebê, mexe, remeje gostoso que eu quero ver Mexe, rebola gostosa no meio da pista, esse é o raga que me faz bailar, bastica, então se anima, se voa E vamos cantar o refrão, hoje a noite promete demorar Se o verão chegou, eu quero mais é curtir, e ver o sol brilhar, e um sorriso se abrir Um doce aroma do teu corpo, nem beijo ela assim, alucinável que um virado pra te ter só pra mim Manhã eu te adoro, sabes que eu te venero, chegar pra cá te quero toda, você é tudo o que eu quero Pois eu te quero todo dia e não só no verão, na primavera, no outono, em pé, nem qualquer estação Que até o verão chegou, vem dar seu coração, que até o verão chegou, vem cagar com o capitão Por isso, entra no meu clima e vamos curtir, vem vem dançar, vem balançar, ser feliz Eu disse, entra no meu clima e vamos curtir, vem vem dançar, vem balançar, ser feliz Se o verão chegou, eu quero mais é curtir, e ver o sol brilhar, e um sorriso se abrir Se o verão chegou, eu quero mais é curtir, e ver o sol brilhar, e um sorriso se abrir Eu disse, entra no meu clima, entra no meu clima, entra no meu clima Clima de sol, de festa, de rada, de praia, minichotes, de biquines, de cangô, de salha Olha, tem de ser roupas, só não fugir da raia, vem cá menina linda e vamos cair, mina gandaia Se o verão chegou, eu quero mais é curtir, e ver o sol brilhar, e um sorriso se abrir Se o verão chegou, eu quero mais é curtir, e ver o sol brilhar, e um sorriso se abrir Se o verão chegou, eu quero mais é curtir, e ver o sol brilhar, e um sorriso se abrir Se o verão chegou, eu quero mais é curtir, e ver o sol brilhar, e um sorriso se abrir